Agora a gente muda de assunto, é o seguinte, nós estamos acompanhando aqui no Santo Café desde a sexta-feira passada a peregrinação do padre Luciano dos Santos, lá da Diocese de Joinville, em Santa Catarina. Ele está percorrendo o caminho de Santiago de Compostela, lá na Espanha. A rota tem mais de 800 quilômetros e é percorrida todos os anos mais de 200 mil pessoas. Ele está nessa caminhada desde o dia 1º de maio, já foram percorridos aproximadamente 502 quilômetros. Hoje, o padre Luciano está na cidade de São Martim. A gente continua acompanhando então aqui no Santo Café essa trajetória de fé até a chegada do padre ao destino. Vamos ver então como é que está essa caminhada. É uma caminhada muito longa, são como eu disse, 800 quilômetros, que são percorridos aí por muitas pessoas, muitos peregrinos, muitos devotos, pessoas de fé fiéis, que fazem questão de fazer isso como uma penitência, uma forma de se conectar de alguma forma com o Divino Pai Eterno. E a gente está acompanhando, portanto, essa trajetória do padre Luciano, que está fazendo esse caminho longo. Tenho certeza que não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada gratificante. Ele, inclusive, gravou um vídeo para a gente na semana passada falando sobre esse sentimento de estar fazendo esse caminho de Santiago de Compostela. Está feliz apesar ali, né, das dificuldades, claro, um caminho bem longo, mas está satisfeito com essa trajetória que está percorrendo e a gente faz questão de acompanhar tudo aqui no Santo Café. Pelo menos uma vez na semana a gente trata desse assunto aqui e mostra para você a evolução do padre Luciano nesse caminho, tá bom?